Oi pessoal, mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, o vídeo mais esperado desse canal chegou. Eu fiz companhia na Shein. Eu acho que é assim que fala. Na Shein. É, na Shein. E aí eu vou abrir agora com vocês. E eu vou gravar todos. Tava muito saudades nesse vídeo. Gente, não vai nessa aqui na Shein. Já começa aí. Olha, vocês verem que é realmente da Shein. Essa daqui, ó. Cheinha, sei lá que foi o que. Gente, por que eu não viro com a pote deles? Já começou errado. Olha, eu vou começar com essa daqui. Eita, tá estourando. Aqui, ó. São... Eu vou colocar a foto aqui na frente pra vocês. Ah, não. Tô muito chateada, ó. Ah, não. Eu queria... Aqui, ela é Shein, gente. Olha. Mas por que que não vem o saquinho? É só roupa que vem no saquinho? Ai, só desculpa. Mas enfim, isso aqui é de prender na parede assim, ó. É de prender na parede e pendurar as coisinhas. Vou testar. Agora a outra coisa... Eu vou mostrar nas fotos aqui tudo pra vocês, tá? Ó, primeiro eu tô ali. Depois eu vou mostrar com o produto de fato. Esse daqui é de colocar a pasta de dente. E ir rodando. Vou testar aqui junto com vocês. Nesse vídeo ainda. Primeiro eu tô mostrando o que eu comprei, tá? Comprei isso aqui, ó, né? Isso aqui é um selador de... De embalagens. Agora o próximo... Vai ficar mini. Nossa, virava que era maior, ó. É uma mini colher, olha. Mas é pra espalhar, manter esses negócios. Tá bom. Só isso. Só isso. Fazer o quê? Agora eu vou testar cada um deles. Primeiro eu vou começar com isso daqui. Aqui. É um selador de embalagens. Vamos lá. Tchurú. Olha. E agora eu vou lá pegar a embalagem e volto aqui pra testar com vocês. Vou aproveitar, vou pegar uma pasta de dente pra testar esse daqui. E esse daqui é na parede mesmo, que eu já mostro pra vocês. Então vamos lá. Vou procurar uma embalagem. Gente, aqui o canal é esse mesmo. Deixa eu ver uma embalagem que esteja aberta, precisando de ser fechada. Voltei agora com a embalagem. E... Tcharam! A embalagem tá totalmente aberta. E... A gente vai lacrar ela agora. Será que dá certo mesmo, gente? Ah, não. Tá. Não vai lacrar, gente. Sabe por que é que não vai lacrar? Porque eu preciso de uma pilha. Pilha não vai... Ah, não. É pilha. Achei que fosse bateria, olha. Precisa de uma pilha. Isso. Enfim. Vou atrás da pilha e depois eu volto. Enquanto isso, vamos testar esse daqui. Vou botar até agora pra ver aquele lá. Esse daqui, ó. Ele é de escova. De pasta de dente, quer dizer. Escova. Você pega a pasta. Eu acredito que pode ser assim, né? Que louco. Gente. Tá. Mas aí vai parar aonde? Não tô entendendo, não. Onde isso aqui vai? Isso aqui é o seu equilíbrio. Ah, gente. Aqui, ó. Essa pontinha aqui, ó. Ela é aberta. E aí... Caiu a pasta. Aí eu acho que ela enfia aqui dentro, assim, ó. E aí, que eu falo que você vai virando. Quer ver? Eu acho que é isso, cara. É isso mesmo. Aí, gente. Aí, vem lá. Gente, veio certo. Olha aqui, tá enrolando. Fica em pé. Você vai voltar na tua mãe. Eu amei, cara. Eu amei. Aí, agora eu já tava com tanta pasta. Aprovadíssimo. E eu dei... Eu vou botar o valor aqui pra vocês. Quanto que foi. Eu amei. Vou comprar mais. Ah, e aqui? Fica em pézinho. Deixa eu mostrar pra vocês. Aí, fica em pézinho, olha. Que fofinho, meu. Que fofinho. Agora, vamos pro próximo. Já que o outro eu preciso de pilha. Eu vou botar essa pilha agora. Porque esse daqui... Deixa eu abrir. Isso aqui é normal, hein, gente? Olha. Mas isso daqui é de passar na forma, com manteiga, essas coisinhas assim. Vamos pro... Vou atrás da pilha. Estamos de volta. E agora, com... A pilha. E agora, a gente vai colocar a pilha. Abre aqui. Puxa aqui, ó. Não medo de quebrar o negócio, não é de usar. E agora, menos e mais. Deixa eu ver. Gente, ó. Agora tá com pilha. Fechou. Fechou. E vamos fazer o teste. Aqui você já virou, ó. Tá totalmente aberto. Vamos lá. Fechou bem aqui. Olha do outro lado, né? Gente, eu tô sentindo que fechou. Passado. Gente, fechou. Ai, desculpa pelo grito. Aqui. Eu e eu aqui com a mão. Me deu um susto. Achei que o negócio ia virar, mas não virou. Olha aqui, parece... Olha aqui, fica marcadinho. Aqui no meio, ó, onde eu passei. Ó, supermarcado. Aqui, gente, olha. Como você leva, cara? Então, duas... Valeu a pena, né? Duas compras que deu certo. Essa. Essa deu super certo. Essa daqui. Com certeza vai dar certo também, mas eu vou fazer o teste ali com vocês agora também. Porque a gente aqui faz teste na hora. Não vou fazer nada com manteiga agora, mas eu vou passar mesmo assim. E os daqui, a gente vai testar. Agora. Porque não tem... Acho que isso aqui tem que colar. Porque eu quero pendurar minhas negócios na cozinha. Mas vamos lá. Próximo teste. Gente, finge que isso aqui é manteiga, porque a manteiga aqui não tem. Não tinha manteiga. Aí agora eu vou pegar um pouquinho de maionese. Maionese. E vamos fingir que a gente vai untar isso aqui que a gente vai usar agora, hein, galerinha? Ah, gente. De boa. Olha isso. Melhor que melecar a mão. Ótimo. Aprovado. Aí. Nossa. Pra untar? Show. Última coisa do teste é isso daqui. E ele tem uma colinha aqui, gente. Olha. Deixa eu mostrar pra vocês. Pera. Ops. Foca, meu lindo. O vento aqui tá fortíssimo. Ops. 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 Tá saindo. Tá saindo. Aqui, olha. Tem essa colinha. E eu vou tirar ela agora. E vou fazer o teste aqui na cozinha da minha mãe. Vamos de teste, viu? Olha. Tá aqui. Vou tirar. Tirei. E? 3, 2, 1. Gente, isso não sai, minha mãe. Vai me matar. Espero que saia. Porque eu comprei isso pra minha casa. Não pra casa dela. Não, não vai sair, cara. Não vai. Tem a cola bem firme. Mas pendura um pano de prata aqui e fechou. Nossa, olha isso. Não dá pra vocês verem. Mas tem uma colinha aqui, cara. E você percebe a colinha o tempo todo. Já, tipo assim. Colado. Nossa, eu amei. Vou colar tudo na minha cozinha. Assim que chegar em casa. Perfeito. Deixa eu pendurar alguma coisa aqui. Tô passada, chocada. Olha isso. Vou fazer uma puxadinha aqui pra ver se vai cair, né? Vem, eu tô puxando com muita força, ó. Não solta. Lógico que nessa grosseria, né? Deu uma descoladinha aqui. Aí você vem e ajeita lá, ó. Cola de novo. Cola de novo. Mas ninguém vai pegar uma... Um treco desse, vai colocar no negócio, vai ficar puxando pra baixo, né? Ninguém vai fazer isso. Porque ninguém é idiota, né? Pelo amor de Deus. Mas, gente, super. Olha isso. Vou comprar. Vou comprar, não. Já tô com todos ali. E vou colocar um do lado do outro assim. E vou colocar todas as colheres assim, penduradinha. Próximo do fogão, né? Gente, esse foi o meu vídeo de comprinhas da Shein. De casa pra... No caso, pra cozinha, né? É, não. De casa. Porque tem um negócio de banheiro. E esse foi um teste, né? Claro que eu fiz. Foi a minha primeira compra com eles. Então, se esse vídeo bater... É... Deixa eu pensar... Se esse vídeo bater 500 likes... 500 likes. Se você bater 500 likes, eu volto aqui com outro vídeo. E... Eu vou comprar mais. Então, deixa bastante like. Compartilha. Comenta aqui embaixo o tipo de vídeo que vocês querem ver aqui no canal. E se inscreve no canal que a gente tá rumo a 3 mil inscritos. Então, se inscreve. E ativa o sininho de notificação pra você não perder nenhum vídeo. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.